Mira o que eu tenho aqui, uma chave. Te vou ensinar um ritual mágico e poderoso que te vai ajudar a obtener tua casa. Se está esperando um subsídio, te sirve. Se está esperando que te aprove um crédito hipotecário, te sirve. Se está esperando esse dinheirito para comprar tua casa, te sirve. Vamos tomar uma chave, porque está comprovado que é símbolo de nossa casa. Vão afrontar a chave em tua mão, mentalizando a casa que queres, por adentro e por afuera. Em uma hoja de papel vai ser a seguinte oração. Por o poder divino universal afirma, a sorte me acompanha na busca de minha casa. Vai fazer essa oração três vezes. Na hoja onde está a oração vai envolver tua chave três vezes a ti. Vai pôr-la dentro de tua cojinha. E todos os dias na manhã vai fazer essa oração até que o abre tua casa. Hágalo com fé.